E ela falou assim, não dá, eu não tenho vontade de fazer mais nada, eu tô me sentindo pior com o medicamento do que eu tava sem. Uma pessoa me procurou com depressão, com ansiedade, né, tive que ir no psiquiatra e tal, meu processo realmente não tá legal, só que aí ele deu alguns medicamentos fortes, né, fazia já um tempo que ela tava tomando esse medicamento. E qual era? Era o Neuripetil. Porque o que que acontece? Eu tinha uma irmã que ela tinha problema mental, né, e ela tomava esse medicamento desde pequenininha, né, e é um medicamento que a gente sabe que ele é muito forte, e ela tomava esse medicamento pra dormir, porque senão ela não dormia. Meu Deus! E quando, né, ela me falou, olha, eu tô tomando esse medicamento, depois ela me contou, né, ela falou, nossa, eu fiquei mais assustada com a sua reação do que era o medicamento. Aí receitou mais alguns outros, né? Ah, alguns só não dá, né? Remédio só. Não, não é. Aí eu contei, falei, olha, eu tô fazendo uma semana de doutora da própria saúde, que fala de planta medicinal. Essa pessoa que eu conhecia, já sabia que eu gostava muito de plantas, né, falou, vou tentar qualquer coisa. E ela falou assim, não dá, eu não tenho vontade de fazer mais nada, eu tô me sentindo pior com o medicamento do que eu tava sem. Depois de um tempo você tomando esse medicamento, os efeitos colateriais deles são muito fortes. O teu organismo, ele sente muito rápido. Então, você vai tratar uma depressão, uma ansiedade, com um negócio que te deixa mais pra baixo ainda, é complicado. A gente até entende, a gente não tá desprezando o que a medicina faz, não é isso. Mas tem certas coisas que dá pra resolver, né, de uma forma. Dá, claro. E aí eu falei, não, né, eu vou procurar, passei a ficha anemnética pra ela, ela preencheu, aí eu fiz todo um levantamento de alimentação, de ervas, várias ervas, vitaminas. Na época não tinha pandemia ainda, tava tranquilo, né? Sentamos, falei, olha, manda o relatório, né, fala, olha, nós temos essas plantas, esses alimentos que você pode usar, né, disso daqui, o que que dá pra você, o que que fica fácil pra você comprar, porque não adianta você dar uma coisa que a pessoa não vai conseguir fazer. Mas falei, você vai na farmácia e tal. Bom, dei a relação de chás, né, e tudo, e ela optou pelos chás, né, uma mudança de alimentação e pelos chás. E ela começou a fazer o desmame do medicamento, porque também você não pode tirar de uma vez o medicamento, né, o efeito colateral também. Então ela começou, foi diminuindo a medicação e já fazendo o uso dos chás, parou com toda a medicação e só ficou com os chás. E não ficou com toda a medicação? Parou com toda a medicação. Hoje ela só trata com plantas? Só trata com plantas. Só com plantas. Que sensacional, hein? Que sensacional. E agora também ela nem precisa mais tomar direto os chás. Ah, já passou até os chás agora. É, já. Então assim, é um tratamento também, né, você tem que levar a sério como se fosse um tratamento que o médico já aceitou. Nossa, ela tá super bem, né, melhorou assim. Você salvou uma vida, Celice, você salvou uma vida. Essa mulher, ela não ia se adaptar com esse medicamento, ia parecer mais depressiva do que já estava antes, ela ia voltar no médico, o médico ia trocar uma medicação, talvez uma mais forte, e aí ela ia chegar naquele ponto, como tá na bula do medicamento, as pessoas têm ideia suicida e podem tentar o suicídio por causa do medicamento. Você consegue lembrar quais plantas você usou com ela? Sim, pra ela foi o mulungu, a valeriana e o alecrim. Mulungu, valeriana e alecrim. Sensacional. Plata super fácil de achar. E essa aqui... Melhorou o sono dela, deixou mais tranquila, deixou mais alegre, mais feliz. Quando você começa a conhecer as plantas, a estudar, a entender como funciona o organismo, tanto o seu quanto da outra pessoa que você vai tratar, que isso é muito importante, você ter essa relação, né, aí você descobrir que você tem uma alternativa, né.